Agenda cristã. Revele-se. Nas lutas habituais, não exija educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que o seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro.